XAM Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos às XAM Talks. Sou a Alina Baldé e estamos hoje no XAM, Centro de Humanidades, para conversar com Pablo Sanchez León sobre a reconstrução da memória histórica e o projeto editorial Pós-Metrópolis. Pablo Sanchez León é investigador integrado do XAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores e é especialista, entre outras coisas, em movimentos sociais e identidades coletivas na história de Espanha. Muito obrigada, Pablo, por aceitar este nosso convite. Sim, graças a vosotros por invitar-me. Pablo, está à frente do projeto editorial Pós-Metrópolis. Podemos começar, se calhar, a nossa conversa por aqui e perguntava-lhe o que é este projeto e a que se dedica. É um projeto editorial que forma parte de uma associação cultural que se chama Culturas Radicales e que surgiu há 8, 7 anos, em Espanha. Eu havia trabalhado em radio fazendo um programa de história e memória que se chamava Contratiempo. Decidí que havia textos meus, de colegas, de pessoas importantes do mundo académico que não estão publicados e decidí organizar, criar uma pequena editorial dentro dessa associação que faz atividades diferentes e centrar-nos, fundamentalmente, em a publicação. Al princípio, a ideia de Pós-Metrópolis foi fazer uma página web que tivesse textos de descarga livre, isso sim, sempre com uma mirada ou com uma perspectiva, que são textos de história e memória. Depois, muito rapidamente, quando constituímos a editoria entre apenas três pessoas nada mais, dois colegas e eu, tivemos a oportunidade de publicar um livro em papel do primeiro grande congresso de memória histórica que se produjo em Espanha no ano 2007, mas o livro estava sem publicar as actas do congresso e nos oferecieron o texto e sacamos uma edição em papel de um livro que teve bastante êxito e rapidamente nos orientou a publicação de textos em papel e já decidimos diseñar uma editoria completa que é a que agora já está mais ou menos disponível. Esse é o... O criterio elemental básico de Pós-Metrópolis é publicar textos de história e memória, mas depois, digamos que a editoria tem uma filosofia que te posso resenhar ou contar se me perguntas, né? Claro, contamos. Ah, bem. Bom, são duas questões diferentes. Por um lado, por que se chama Pós-Metrópolis, a editoria que justifica um pouco a ideia de que o mundo europeu, occidental, está em uma fase, se pode pensar, não necessariamente de decadência, mas sim que há um ciclo histórico por que agora é bastante interessante observar o presente do mundo occidental desde uma olhada muito histórica. E o nosso planteamento é que precisamos um distanciamento da ideologia dominante no mundo occidental hoje, e uma das maneiras de lograr esse distanciamento é com perspectivas de tipo histórico, é pensar históricamente. Pensar históricamente qualquer dimensão da vida comunitária, da vida social, é o que reúne as pessoas que trabalhamos em Pós-Metrópolis. E, a sua vez, isso faz com a editoria que tenha três grandes coleções, cada uma tem um nome, que é uma das três partes do termo Pós-Metrópolis. Temos uma coleção Pós, que basicamente é sobre conhecimento, é a coleção de textos mais abstractos, mais teóricos, epistemológicos, metodológicos sobre o que é pensar históricamente. Também que é memória, por suposto. Depois podemos falar um pouco da relação história e memória, mas por agora, te adiciono que temos uma coleção que se chama Metro, que é a coleção de textos mais típicamente estudios históricos sobre o passado. Dá igual sobre a España, mas pode ser sobre Portugal. Temos muita orientação para o ibérico, mas nos interessa qualquer estudiante que seja de tipo histórico. Não ponemos limitações de espaço nem de tempo. E depois temos uma coleção Polis, que é especificamente sobre temas cidadãos, sobre cidadania, consciência cívica, e aí vão apagar bastantes de os textos sobre memória que temos na editoria. Na editoria agora mesmo já tem uns quase 40 livros publicados em papel em 7 anos, e uns 15 ou 20 textos de descarga livre em nossa web www.postmetropolis.com. E, depois dessas três coleções, temos aberto outras coleções mais, que foram aparecendo, conforme a editoria a ir, digamos, ganando em um pouco de pequeno espaço, e de reconhecimento e também por necessidades novas de a editoria. Temos aberto uma coleção que se chama Ancestros, que basicamente publica textos históricos, com um estudo. Textos de mais de 40 anos ou 50 anos atrás. Hemos publicado vários textos anteriores, que consideramos que já são textos de Ancestros, que têm normalmente um estudo que acompanha. E acabamos de inaugurar uma coleção de ficção, de novela. Hemos inaugurado uma coleção de novela histórica, se pode dizer porque têm que ser novelas que traten ou história ou memória, e depois uma coleção específica de história de a música, na qual ainda não temos nenhuma publicação, mas vamos fazer um call for books, um call for publications, para poder começar a incluir livros em essa coleção. Solamente añadir que os livros que sacamos em papel, agora estamos dando o salto para começar a ofrecerlos todos também como livro electrónico, como e-book. E temos remodelado nossa página, está recién remodelada, recentemente, para incluir textos electrónicos que se puedan comprar online e aumentar assim um pouco a nossa presença. Muito bem, eu ia perguntar também se havia espaço para as narrativas de ficção, para os textos de ficção, já percebi que sim. Pergunta então, em termos históricos, ou qual é a vantagem de acrescentar um discurso ficcional ou de casar o discurso ficcional ou o discurso histórico? Bom, isso é um tema, eu diria várias coisas. Hemos tardado muito em decidirmos abrir uma coleção de ficção que se chama Fábulas, que todas as nossas coleções têm um pequeno lema, como um slogan. A coleção Post... A editorial Postmetropolis entera tem um slogan que é O que queda depois de. Neste argumento é que, bueno, o passado sempre é o que queda depois do presente, são os restos de um passado. E a coleção Post diz o que queda depois do conhecimento. A coleção Meto diz o que queda depois do passado. A coleção Post diz o que queda depois do individuo. E a coleção Ficção diz o que queda depois da história. De a história com maiúsculas, de a história como narração. Em nosso ponto de vista, agora entendemos que a ficção sempre nos pareceu muito importante, mas não consideramos que teníamos um grande, a lo mejor, criterio, como se podemos ter sobre temas de los que, ao fim e ao cabo, as pessoas que trabalhamos em Postmetropolis, que somos voluntários, fazemos o trabalho exclusivamente porque nos interessa essa orientação de publicar textos sobre história e sobre memória que, se não, não têm tanta cabida em editoriales comerciales. Mas nós somos investigadores, as três pessoas que trabalhamos, somos mais ou menos acadêmicos, nos dedicamos profissionalmente ao trabalho docente e investigador e não temos nenhum tipo de salário ou, digamos, benefício econômico, só pérdidas, benefício econômico com a editorial, mas não nos consideramos especialistas em crítica literária e, ainda assim, entendemos a possibilidade, a novela que temos publicado é de um acadêmico crítico literário, ele, que está já jubilado e decidido iniciar uma carreira a uma idade já maior como novelista também. E nos pareceu que sua obra era uma obra muito claramente de novela histórica. E nos pareceu interessante e a temos publicado. Mas, em efecto, em geral, nossa filosofia é que a narrativa literária tem, para começar, o coração da cultura de um contexto histórico. Se você quer conhecer as ideias de uma época, tem que ir à literatura. A novela histórica em si não é que nos interesse, senão que não é uma novela histórica o que busca Postmetropolis, mas, em cambio, qualquer tipo de novela ou ficção em que o passado seja importante. Bem como lugar, novela histórica, bem como mirada. E, então, é nessa segunda parte em que, talvez, eu acho que dizer e muito que pensar. Não me parece que exista uma linha de reflexão suficiente sobre a relação entre a mirada do literato e o pensar históricamente. E há muitos literatos que pensam históricamente, igual que há historiadores que utilizam na ficção de uma maneira que é plena de conhecimento e de conhecimento potencial. Isso é o que mais nos interesaria em Postmetrópolis poder incluir em nosso catálogo. Muito bem. E é por proposta? Ou seja, se um ouvinte nosso estiver a ouvir e achar que tem uma publicação que possa interessar à Postmetrópolis, escreve à Postmetrópolis? Sim. Nesta página web www.postmetrópolis.com tem um apartado que diz envianos nossos originales e uma direção de correio. De fato, nos últimos anos publicamos cinco, dez textos sem conhecer os autores. Nos enviamos seus originales manuscritos, nos contaram primeiro. Depois, nos pedimos que nos façam uma adaptação dos textos a nosso estilo e grafia muito elemental. Hemos feito uma avaliação dessas propostas e temos aceitado publicar e, de fato, cada vez mais Postmetrópolis funciona por fim como uma pequena editorial que é algo reconhecida. Também temos um muito bom sistema de distribuição. Temos uma distribuição de qualidade que é a única distribuidora independente que há em Espanha, que acabou de abrir sua cursal também em México e na Argentina, com o qual temos a possibilidade de um certo salto ao outro lado do Atlântico. Suponho que com Portugal não seria nada difícil a distribuição. Por outro lado, nossa proposta muito claramente já é mais ibérica que hispânica e entendemos que a raya que separa Portugal de Espanha ou Brasil dos países de alrededor tem que ser transcendida em todas as perspectivas intelectuais e ideológicas de cara para o futuro vai ser o gran acontecimento da década próxima e nós queremos formar parte de ele. Então, desde este ponto de vista, aceitamos também a possibilidade de publicar textos em português sempre que encontremos algum coeditor como fazemos temos publicado quatro livros já em coedição com editoriales argentinas ecuatorianas ou seja, uma argentina ecuatoriana mexicana e agora vamos a fazer uma com Uruguai e entendemos que de la mesma maneira pode haver uma coedição com Portugal pero sim em efecto o nosso planteamento é que se nos pode escrever se nos pode enviar um original e nós o evaluamos e decidimos se o publicamos. Bom, e relativamente à memória que é na verdade o tema que nos traz aqui e também enquanto investigador tem-se dedicado a compreender como vamos construindo uma memória coletiva. Porquê é que é tão importante para um povo ou uma cultura preservar a sua memória? Bom, eu diria ao revés, a memória não se pode borrar. É uma parte constitutiva de qualquer cultura. As culturas fundamentalmente são sua memória. É o que faz que as culturas se mantenham no tempo. O que não é tão claro nem tão fácil de observar sempre é como é que se transmite o passado para o futuro e como é que a memória funciona. Há utilizado o termo memória coletiva que é possivelmente um dos conceitos fortes do análise de memória. Mas é certo que também se complica nos últimos anos com um debate que não está bem entendido. É a separação ou a distinção entre a memória individual e coletiva. E depois uma possibilidade de uma renovação dos trabalhos de Maurice Halbach através da obra do matrimonio Asman e a noção de memória cultural. Nós andamos um pouco nessa mesma lógica e dinâmica e, então, mais bem, o que fazemos em Postmetrópolis é reivindicar que a memória é uma parte constitutiva de uma cultura cidadã. O cidadano moderno basicamente está sempre, quiera ou não, goste ou não, posicionado no espaço em relação com os temas políticos de seu tempo. Não se pode ser cidadano sem ter uma opinião e sempre se tem alguma. Aunque a opinião seja, não tenho nenhuma opinião. Isso também é opinião. O mesmo acontece com a memória. A memória é uma dimensão constitutiva de la cidadania e é a que coloca os cidadãos no tempo. E não existe nenhum cidadano que não tenha uma visão acerca do passado. Até os cidadãos que creem que não têm nenhuma, que não sabem nada da história, que não lhes interessa, também têm uma posição. E essa posição é sua memória. A memória normalmente está pautada, está pautada colectivamente e, então, evidentemente, é importante, digamos, não acometer políticas que não tenham em conta a dimensão memória, mas dudo que vai haver um só país no século que vivemos que não vai ter políticas de memória. A memória passou a ser uma questão também da esfera pública, muito impossível de, digamos, ladear, marginar, aplastar, aunque intentos também sempre há. Mas, na verdade, a memória é a parte mais constitutiva de uma identidade de tipo colectivo. Outra questão é que grupos podem preservar uma memória mais fácilmente que outros onde andam as memórias hegemónicas instituidas. E aí, bueno, obviamente, há toda uma diferença. Metrópolis se interessa tanto por a reflexão teórica acerca de que é memória como sobre determinadas memorias de grupos concretos sociais. Um exemplo que temos publicado na coleção Ancestros o grande livro das Panteras Negras do Black Panther Party norte-americano dos anos 60, um livro que não estava traduzido ao castelhano, Seize the Time, que temos traduzido por Agarrar o tempo, que é uma reflexão política de grande digamos força por parte de um dos ideólogos e líderes do Black Panther Party que, em Espanha, conta com um seguimento de parte de intelectuales e em toda América Latina também. E nos parecia que a obra fazia falta que estivesse como uma peça de memória que, sem embargo, tem também claramente uma dimensão e um interesse também acadêmico, etc. Muito bem, então eu vou perguntar quem é que escolhe ou como é que se escolhe o que é que se guarda na memória, não é? Mas se calhar também faz sentido perguntar quem é que escolhe e se se escolhe apagar algumas memórias de um povo, de uma cultura, de um cidadão, como é que isso funciona? Se é que é fácil de rastrear. O que? Uma memória de cidadãos ou uma memória de... sim, sim, exatamente. Bom, eu justamente me dedico a isso mais concretamente, a tentar recontar a modernidade de meu país, España, mas desde uma perspectiva bastante comparada ou conjunta com outros países occidentais e americanos, recontar a modernidade desde uma perspectiva cidadã. E como para isso, para poder recontar uma história de a modernidade desde o ponto de vista de que é ser um cidadão, uma dimensão importantíssima é a memória. Porque ser cidadão não consiste em ter direitos ou obrigações, mas na possibilidade de polemizar legítimamente esferas de a vida comunitária, a economia, as costumbres, a religião, apresentá-las, observá-las polêmicamente, é a dizer, em termos de a distinção amigo-enemigo ou inclusão-exclusão, típicas de lo que é a política. Mas isso não só se faz com o espaço presente, com a vida atual, mas também se faz com o tempo. Então, não existe nenhum grupo que não se situe a sí mesmo em uma genealogia, que não conte seu devenir de uma forma histórica. Nascimos em este momento, somos, por exemplo, os colectivos LGTBI, os grupos afrodescendentes ou minorias de qualquer tipo, confesional, de gênero, de raza ou étnica, todas têm uma representação de sí mesmas no tempo. E a condição cidadã consiste, em boa medida, em uma polêmica também do tempo. Há um passado que se faz mais cercano, outros que se faz mais lejano, há passados que se excluem, há passados que se consideram essenciales na definição de um grupo e, bom, Metrópolis tem muito interesse em contribuir com algumas obras a esta maneira de entender. E, claro, evidentemente, não sempre existe um representante, uma voz de um colectivo que se faça cargo dessa narrativa do tempo e, a menudo, muitas narrativas de os grupos que consiste mais bem em pensar históricamente o presente utilizando o passado como um stock, como um grande almacén de experiência humana, alternativa, ajena, diferente ao presente e, em cujo contraste entre esse passado distinto e o presente se produce conhecimento. essa é a proposta general da editoria. Enquanto historiador, debruça-se sobre acontecimentos relativamente recentes, sensíveis, como é o caso da Guerra Civil espanhol, e já tocou um pouco nesse ponto, mas este conhecimento que temos e queremos ter sobre o passado pode ajudar a superar traumas no presente? Bom, há toda uma linha e uma corrente agora mesmo de reflexão e investigação acadêmica muito interessante de o que se chamam as narrativas da saúde. Há narrativas históricas que enquistam os traumas que os reproduzem no tempo e há narrativas históricas que contribuem à a possibilidade de uma superação e se não superação por menos a o que psicoanalíticamente se entende como a digamos confrontação de os traumas e a sua suavização. Eu acho que sim. Eu sinceramente creo que o conhecimento que o pensar históricamente é uma forma entera de entender o conhecimento que neste século vai ter uma crescente identificação e reconhecimento como uma forma distintiva de qualquer teoría acerca da realidade e do conhecimento mas que a componente narrativa claramente tem a clave de uma parte importante dos processos de reconciliação que escala institucional Evidentemente com o problema de que não todas as narrativas sanadoras Têm, a sua vez, um reconhecimento E quedam instituidas em uma cultura da mesma maneira Mas, em qualquer caso, existe a possibilidade De que a narrativa faça uma aportação importante Ao tratamento dos conflitos que se heredam De maneira que sim, sim Em Espanha, não sendo a minha área, não estou segura De que sem Portugal temos algo do género Mas, em Espanha, criaram-se políticas que promovem e protegem a memória histórica Como é o caso da Lei de Memória de 2006 Que lei é esta e o que é que ela faz pela sociedade espanhola? Bom, a Lei de Memória de 2006, a chamada Lei de Memória Histórica Agora já ha deixado de estar activa em Espanha porque se ha promulgado, legislado e promulgado uma legislación nova Que se la conoce como Lei de Memória Democrática Esta é uma legislación muito mais activa em la reparação e, digamos, O reconhecimento das víctimas, não da guerra, mas do que fez um bando durante a guerra, Que é o que iniciou a guerra com um golpe de estado fracasado e depois criou um regime autoritario Absolutamente represor e muito violento, que, também, foi muito longevo, como é o caso do franquismo Então, a nova Lei de Memória ajuda, muito mais que a lei anterior, a identificar as instâncias institucionais Que conservam, ainda, restos, símbolos, prácticas, enfim, iniciativas, actividades que remiten, ainda, ao regime de franco Também é uma legislación nova, que é muito mais comprometida institucionalmente Em as exhumações de os civiles massacrados por o bando franquista, fundamentalmente, durante a guerra Que não foram em seu dia exhumados e que continuam bajo terra E é uma legislação que reivindica com muita mais claridade valores, digamos, do mundo dos direitos e das libertades elementais do mundo em que vivemos Que é, por tanto, uma legislação que tenta ser muito menos equilibrada Ou de repartir responsabilidades e de equiparar a todas as víctimas e quedarse nisso nada mais É também uma legislação, por tanto, que se interessa por os victimários, por primeira vez Por conhecer que algo tan elemental como que se há víctimas é porque também há agressores E quem eram Que coloca no centro da esfera pública española a memória traumática da guerra e da primeira posguerra Agora, bem, dito isto, também é uma legislação que segue sendo muito limitada Em que a implicação do gasto público em as exhumações de a guerra Aunque promove um gasto público relativamente importante em distintas iniciativas e atividades Mas não implica ao Estado em resolução definitiva de um problema grave Porque a España segue tendo em torno a cien mil fusilados, que se sepa, que estão bajo terra E há outra questão um pouco mais filosófica, mas que eu quero, se me permites aclarar ou contribuir Porque a esta lei se lhe chama de memória democrática Porque, de fato, utiliza esse nome de memória democrática E nós, em Postmetrópolis, temos um ponto de vista sobre isso E eu também como acadêmico, e não nos parece uma denominação muito adequada Porque a democracia não é somente um ideal de convivência E também é uma ideologia de parte de muitos países que a utilizam para as coisas, digamos, mais pouco vinculadas a os direitos humanos Que um se pode imaginar A lei de memória democrática tem bastante implicação em o lenguagem e na cultura dos direitos humanos E creemos que uma definição ou uma denominação mais adequada seria memória cidadana A memória é de os cidadãos, não dos estados E, portanto, não pode ser, tampouco, de um sistema político ou de um diseño constitucional A memória tem que ter uma preservação de autonomia E a melhor forma de fazer isso é reivindicar que quem tem memória E quem deve ser protegido na memória E a quem se deve promover na memória É os cidadãos Claro, não é a mesma democracia que a cidadania A pesar de que parece que se fala da mesma coisa E esta distinção é clave em meu trabalho Por exemplo E, portanto, em España, de momento Todo o mundo está como muito contento Com que exista uma legislação nova Que promove a memória chamada democrática Porque todo o mundo parece entender o que significa essa palavra O problema é que em nome da democracia Se cometen muitas tropelias E muitos, inclusive, crimes Mas, sobre todo, muitos sujeitos Que são muito pouco cívicos Se apropiam do linguagem e do discurso da democracia En cambio, é muito difícil Apropiar-se do da cidadania Porque a cidadania Em sério, tomada em profundidade É uma condição de sujeito Que se fundamenta Em a autodeterminação Moral Intelectual Ideológica De uma pessoa Tem que sentir-se livre Para ser cidadão E isso se torna mais complicado Que se apropiem Digamos, ideologias Ou organizações Que não promovem a cidadania Isso parece-se uma mudança de paradigma Quase, não é? Porque acaba por ser Muito Ou seja Passam as instituições E as narrativas oficiais A estar um bocadinho mais Em segundo plano, não é? E isso é Sim, por menos Deberia existir Uma lógica De políticas Que identificasse Uma governança De la memória E, por tanto Distintos sujetos Aportando voz E que mantuviera Uma separação E uma certa autonomia Entre o que são Políticas De arriba Abajo E o que são Discursos De abaixo Abajo De o contrário Se dan Muitos argumentos A as posições Mais conservadoras E reaccionárias Que identificam A memória Colectiva Com uma imposição Como pouco menos Que totalitária Como se se tratasse De uma religião Ou de uma ideologia Que tem que De alguma forma Asumir Uns valores De memória Que a lo mejor Uno não tem E essa é E não lhes falta Razão Em ocasiões Quando Quando nos países Nostros Que têm Uma sociedade civil Cada vez mais rica E articulada Mas com tradições Muito fortes De permitir Que o Estado Tome a voz E tenha A última palavra Em todo Lo que tem Com qualquer discurso Hacer O mesmo Com a memória E este é Um problema E abriria também Provavelmente Espaço Ao reconhecimento Às vezes Quando determinados Povos Estou-me a lembrar Por exemplo No caso Dos povos Afrodescendentes Exatamente Nos países Da América Latina Sul Cono Sul Que reclamam Esse reconhecimento Porque não Pertence às narrativas Oficiais Portanto Essa mudança De paradigma Provavelmente Favorecia Este tipo De reconhecimentos Exacto E não somente O dos afrodescendentes E as culturas Ancestrales Em América Sino também Por exemplo As minorias E de imigrantes Que já Existen Em nossos países E que já Llevan aproximadamente Uma geração Entera Têm alguns Filhos Escolarizados Que estão sendo Sometidos A uma narrativa Histórica Sobre a España Mas não sobre Suos países De origem E, em realidade Eles têm a posibilidade De hibridar Em torno De a memória Vivencias Históricas Ou vivencias Del passado Diferentes Que tendrão Em seu dia Uma narrativa Propia Seguro E essa É a que Necesita Tener Um espaço Para Também Existir E não Ser subsumida Dentro De um Patrão Más ou menos Digamos Nacional Homogéneo Ou Debajo De eso Dominante Ou Egemónico Faltam Voces Faltam Voces Pablo Tem mencionado Bastante Aqui Demonstrado Uma boa Expectativa Do futuro No próximo Século Da história E o papel Que ela tem Pergunto-lhe Assim Para terminarmos O que se espera Dos historiadores Que hoje Ou o que é que se pode esperar Dos historiadores Que hoje estão a começar As suas carreiras Bueno Que podemos esperar Deberíamos esperar Muchísimo E a la vez Yo Mira Yo ya llevo Mucho tiempo En el mundo Académico Español E he visto E he visto Como se dijéramos Tres generaciones O cohortes Demográficas De académicos Historiadores Profesionales Los más mayores Que yo Claro Los de mi Edad Que somos El baby boom Entonces Somos muchos Y Las Cohortes Más Jóvenes Empiezan Ahora A entrar Yo La verdad Es que Creo Que Por un lado Me gusta Ser optimista E Creo Que Cada vez El conocimiento Del pasado Puede ocupar Un espacio Más Interesante En las Polémicas Del presente Pero No Como suele Suceder Ahora Que es Que hay Polémicas Sobre El pasado En las Que los Historiadores Sacan A relucir En realidad Sus posiciones Ideológicas Y sus Prejuicios No Al revés Así como Hacen falta Filósofos Para entender Cómo Gestionar La economía También Hacen falta Historiadores Para entender Cómo Gestionar Las políticas Públicas Hoy Y no Las del pasado Sino las del presente Pero Para eso Hace falta Un tipo De Historiador Que yo dejaría De llamarle Historiador Si no Le llamaría Un especialista En el pensar Históricamente Que tenga Una formación Grande En disciplinas Que están Más allá De la llamada Disciplina De la historia Es decir Que las humanidades Críticas En general Y las ciencias Sociales Formen parte También de su Bagaje De formación Esto No es fácil Que vaya a suceder En el futuro Pero yo estoy seguro De que en el futuro Va a haber una tensión Mayor Entre el historiador Especialista Con una formación Digamos Estrecha Y en cambio Aquel otro Que tenga una formación Más amplia Porque entienda Que su tarea No es Contar el pasado Al presente Sino pensar Históricamente El presente Desde un conocimiento Crítico del pasado Y distanciado Y claro Eso se va a conjugar Con una presión Mucho mayor Académica Por unas carreras Muy definidas Como están ahora Que también creo Que van a terminar Explotando Y llegando a una Posición de crisis No es un buen sistema El sistema competitivo Actual Que por Basado en Una serie De variables Supuestamente Fiables Pero en la práctica Muy manipulables Acerca de Dónde conviene Publicar Sobre qué Conviene Trabajar De qué forma Se debe Realizar la carrera Del investigador Las carreras De los investigadores Que más Han aportado Al conocimiento Del pasado Han sido De personajes Anómalos Yo diría Que los grandes Historiadores Del siglo XX Hasta Bien pasada La segunda guerra Mundial Fueron Max Weber O Karl Polanyi Personas que no Tuvieron un perfil De historiador Y que sin embargo Entendieron Que tenían que Resolver un problema De la teoría Social O de las humanidades Haciendo una Investigación histórica Albert Hirschman Con Las pasiones Y los intereses Hay muchos Libros De personas Que han escrito Las obras clave Que tratan Del pasado Sin tener La formación De carrera Estricta De un historiador Entonces A las generaciones Nuevas Yo Les diría Que no se obsesionaran Con el estatus Y con la reproducción De un patrón De movilidad O de carrera Y que en cambio Se tomaran en serio De una forma Digamos Más vocacional O más Política O como quieran Que hay una aportación Importante Que hacer al presente A través del conocimiento Del pasado Pero ese no consiste En reproducir Una narrativa Ya dada Sino en crear Nuevas narrativas Que se distancien De los lugares Comunes Con los que el presente Se ve a sí mismo Y eso solo lo puede hacer Una persona Que conozca El pasado Como un conjunto De alteridades Enorme Que permite Observar el presente De una forma Que el presente No puede Ofrecerse a sí mismo Ahí para mí Está la mayor Aportación Que espero Que pueda hacer Más gente En el futuro Terminamos Então Com esta Esperanza E com esta Recomendación También Obrigada Pablo Por esta conversa Tão interessante E pelo tempo Que nos Dedicou Nada Muito obrigado Para ti también Muito obrigado A toda a gente Que ha feito Possibly Esta interessante Iniciativa Obrigada Também a quem Está desse lado Não se esqueçam De clicar No botão De notificação Para seguir O nosso podcast E deixar Os vossos comentários Desta vez Falámos Com Pablo Sanchez León Investigador Integrado Do CHAM Que começou Por se licenciar Em História Moderna E Contemporânea E hoje Após um percurso De mais de 20 anos Trabalha a História Em relação De proximidade Com as Ciências Sociais Pablo Está também À frente Do projeto Sem Fins Lucrativos Pós-Metrópolis Uma editora Que se dedica A publicar Autores Que acrescentam Um olhar crítico A temas Como a História E a Memória E dos quais Falámos hoje Podem saber mais E mostrar O vosso apoio Através Do endereço Pós-Metrópolis.com Não deixem De fazer A vossa visita E de descarregar Alguns livros Do catálogo Em breve Regressamos Com mais Conversas Sobre Ciência Até lá ChamTalks Um podcast Para ouvir Ciência E de descarregar E de descarregar